Olá amigos da Náutica, eu estou de volta, eu continuo sendo Guilherme Códia. Estou agora aqui na Torpedo Marini, que já vem apresentando os seus barcos a alguns boat shows, fez desfile no Rio de Janeiro, ano passado teve sorteio de Torpedo do Pequenininho, e eu estou aqui ao lado do T700, feito com Raipalon francês, Orca, projeto do mesmo projetista dos PZeros, dos famosos PZeros dos Gomones Pirelli, é o T700, um barco de 7 metros, está aqui equipado com motorização Suzuki 325, olha aí, existe a opção, eles têm vários modelos na linha, existe a opção de parelha para esse barco, você não vai perder essas plataforminhas aqui, vai ter um reposicionamento do motor, um barco com design, já falei, todo italiano, mesmo desenhista, mesmo projetista dos PZeros da Pirelli, e agora o Vitor vai subir, vai mostrar alguns dos detalhes do barco, T-Top, já dá para ver de cara, olhando para cima, né Vitor? Isso, o T-Top, o Vitor vai entrar embaixo do T-Top, e eu vou entrar embaixo para ver a altura e pé direito, estou no comando, aqui, comando, apoio de pé, olha aí, só que eu vou sentar, isso, ah, bem melhor, legal, acabado, uma ergonomia legal, estou aqui com os manetes eletrônicos da Suzuki, tudo integrado, não tem mais nada que esteja fora, tudo com integração e conexão Nemea, então está tudo aqui na tela, uma tela de 12 polegadas, para-brisa de acrílico, o barco é bastante customizável em termos de acabamentos, cores, etc, então isso tem que ser bastante pensado, porque você pode escolher muita coisa, deixa eu ver aqui, olha só, paiozinho atrás do assento, ou melhor, do assento não, não, do encosto, né, do assento da proa aqui, aí, está aqui, pode sentar aqui, esticar para lá, essa área aqui é uma área de solário, com paiol aqui embaixo, o T-Top vai daqui, não pega essa área aqui, você teria que estender uma pequena tendinha com os dois poles ali na proa, eu já falei que o Raipalon é o Raipalon Orca francês, estão de altíssima qualidade, o acabamento aqui, está muito bem feito, aqui, olha, o acabamento está muito bem feito, bacana, luzes de cortesia no piso, banco com apoio de braço acolchoado, uma boa área operacional aqui na bacia, na frente do motor, para fazer as conexões aqui, lembre-se, é possível ter, aqui você vai levantar uma mesa, ah, levantou, pronto, olha aqui, bacana, sentou aqui, põe a mesa, bacana, agradável, é um barco de 7 metros, lembre-se, ele nem é tão grande assim, bom, vou deixar montado, eu não vou perder tempo na filmagem agora, para desmontar, fica demonstrado, então, esse é um dos modelos da Torpedo Marini, que tem modelos de até, iniciando aí, abaixo dos 3 metros, que foi, inclusive, sorteado no ano passado, e tem modelos de, como nós estamos vendo aqui, de esporte e recreio, e modelos de serviço, está também com uma opção dos chamados botões, na verdade, são lanchas, que tem as bombonas, anexadas ao casco de fibra, ao casco normal, como de uma lancha normal, e que navegam muito bem, trazem muita segurança, e cada vez estão mais bonitos, mais arrojados, lembro bem, esse modelo, assim como os outros modelos, mas estamos falando desse aqui do T700, tem várias opções de motorização, parelha, inclusive, nós temos aqui um manete de parelha, mas o barco está com um motor ali, isso é coisa de boat show, que às vezes, até o motor não chegou, coisa parecida, mas o barco tem várias opções de motorização, single ou parelhas, tem que consultar o estaleiro, é um estaleiro que vem se apresentando há vários anos, trazendo tendências novas, com esse projeto, legitimamente italiano, muita opção de acabamento, Raipalon Orca francês, com muitas opções de couro, e várias opções de motorização, vocês estão vendo aí os detalhes, que o Vitor está mostrando para vocês, T700 Torpedo Marine, direto do São Paulo Boat Show, a gente se vê já, bora navegar! T700 Torpedo Marine, Obrigado.